Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, gente, eu tô sozinha, porque a minha agenda não bateu com a dica da minha irmã e a gente tá fazendo o máximo de esforço pra colocar um vídeo por semana, sem tentar faltar. Embora eu ache que no próximo mês aí, talvez, a gente tenha que faltar com vocês uma semana ou outra, por alguns motivos que a gente vai explicar mais tarde. Mas a gente tá fazendo um esforço, porque a gente acha que vocês merecem receber um vídeo sim toda semana. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma coisa que pode, na minha opinião, arruinar realmente a experiência migratória de muita gente. Agora, com que autoridade eu falo isso? Eu falo com autoridade de quem? Pouca autoridade, tá, gente? Não sou uma pessoa cheia de autoridade. Mas, na verdade, com a experiência que eu tive vivendo nos Estados Unidos e também com a experiência que eu tenho com a minha profissão. O que é essa coisa que pode realmente arruinar a sua experiência como um imigrante? É o fato de não dominar a língua do país. Gente, isso é bastante complicado, porque tem muita gente que tem sonho de morar num outro país, de ficar rico nesse país, de conquistar grandes coisas. E quando chega no país, se sente muito frustrado por não conseguir aquilo que queria, né? E volta com raiva do povo, volta com raiva do país, volta frustrado. E eu acho que muito disso pode ser porque a pessoa não dominou a língua do país que ela escolheu. Na verdade, eu acho que isso acontece muitas vezes por alguns mitos de extremidades ali, né? Opostas, que fazem com que as pessoas não consigam conquistar a língua do país que ela escolheu. A primeira é a crença de que é impossível aprender uma outra língua. Principalmente se essa língua for mais difícil. Tem gente que fala, não, eu já sou adulto, só se eu for pequenininha eu vou conseguir aprender uma língua. E não tem como, então ela já vai pro país com essa crença, né? Realmente limitante, que ela vai pra lá e ela nunca vai conseguir dominar a língua do país. Então ela vai ter que ficar com profissões mais assim, como eu posso dizer? Mais assim, braçais, porque realmente ela não domina a língua. E isso, gente, não é verdade. Qualquer pessoa com uma inteligência normal consegue sim aprender uma língua. É lógico que aprender uma língua dá trabalho, bastante trabalho. Mas impossível não é. E não, você não precisa ter um montão de dinheiro nos dias de hoje pra aprender uma língua. Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem professores de tudo quanto é preço, em tudo quanto é lugar. E é sim possível estudar e aprender uma língua. Outra coisa que atrapalha muito o imigrante é o oposto dessa crença. Que é, aprender uma língua é super fácil. E eu vou fazer isso em três meses só ouvindo. Gente, isso é um mito também para adultos. Se você tem um filho pequenininho, uma criança ali de três, quatro, cinco, seis, pai, sete anos, sim, é muito provável que ela vai aprender a língua muito rápido. Alguns meses ela já vai conseguir dominar as duas línguas e não vai ter muita dificuldade. Agora, nós adultos somos sim diferentes. A partir de uma certa idade, eu acho que já 11, 12, sim, já começa sim ficar mais difícil aprender uma língua. Você precisa aprender de maneira sistemática. E não, gente, não caiam nesses mitos de que, ai, em seis meses eu vou falar uma língua fluente. E em um ano eu estou dominando uma língua fluente. Gente, isso é bobagem, na minha opinião. Eu trabalho ensinando línguas há muitos anos. Eu ensino inglês e espanhol. Eu estudei eu mesma essas línguas e eu nunca, nunca vi uma pessoa que aprendeu uma língua estrangeira em três meses, em seis meses. Se você conhece alguém que realmente conseguiu essa façanha de falar uma língua estrangeira fluentemente, quando eu digo fluentemente não é se virar, gente, é realmente dominar a língua. Em tão pouco tempo, pelo menos uma inteligência acima da média em relação a línguas, essa pessoa tem. As pessoas comuns, como a gente, vão levar, sim, um tempo maior. Agora, é claro que línguas mais fáceis pra gente, que falamos as, né, italiano, espanhol, português, francês, é lógico que essas línguas, se você se dedicar, você vai levar menos tempo pra aprender. Varia muito de pessoa por pessoa, varia muito de quanto você se dedica, mas, sei lá, vamos dizer, uma espanhol da vida. Eu acho que se a pessoa se dedicar bastante horas por dia, não é uma horinha por semana, bastante horas por dia, talvez um ano e meio ela já esteja conseguindo se virar legal. Então, uma pessoa que estuda pouquinho, de modo geral, tem três e quatro anos pra se virar legal no espanhol. Na minha experiência como professora. Uma língua mais difícil, como o inglês, como o alemão, aí, gente, vai levar muito mais, entendeu? É normal. Não caia nessa história de internet de que, ai, eu aprendi japonês em seis meses. Não, gente, isso não existe. Se tiver alguém, por favor, me mostre. Que fale fluente, como na promessa dos vídeos, em seis meses. É muito difícil. Agora, por que que é importante você falar a língua de outro país? Muitas vezes as pessoas ficam ali sonhando, né, fazendo seu castelinho em relação ao outro país, achando que ela vai chegar lá e todo mundo vai entender ela, todo mundo vai ter paciência com ela e vai ser as mil maravilhas. Mas, gente, não é assim. Quando você chega num país, você tem problemas imediatos, né, do seu dia a dia. Aqui, como você tem aqui no Brasil. Não muda, é as mesmas coisas. Você adoece, você precisa se ligar à luz, ligar à água, você precisa resolver os pepinos do seu filho na escola, entender a lição de casa dele. E todos esses problemas que você tem aqui no Brasil, você vai ter nesse outro país. Como que você vai fazer? Se você não tem a menor noção da língua, você vai ter muita dificuldade de viver essas situações. Aí, o que geralmente acontece? Três coisas. Ou a pessoa estuda a língua e com o tempo ela acaba dominando. Ou ela se encerra ali naquele grupinho de brasileiros e tudo que ela faz é ali. O que faz com que a vida dela fique mais cara, porque o supermercado geralmente é mais caro, o médico geralmente é mais caro e tudo mais. Ou ela fica frustrada e volta pro Brasil, xingando o país, falando que a culpa é dos nativos, que não tem paciência com ela, que não gostam dela e etc. Então, gente, a minha dica de hoje é, se você vai pra um outro país, tente ao máximo aprender a língua o quanto antes, tá? Outra coisa também que é importante e que vale a pena aprender a língua, é em questão de você mudar de carreira. Eu já discuti isso em outro vídeo, conversando com a minha irmã. Muitas vezes os brasileiros e pessoas de modo geral acham que o país, vai pro país e só pode fazer trabalho braçal. Não, gente, é possível sim fazer outras coisas. Existe possibilidade em muitos países de até validar o seu diploma aqui no Brasil, mas a maioria dos países pedem B1 ou B2 pra validar um diploma. Então, você precisa ter o seu diploma validado e precisa falar a língua pra conseguir trabalhar nesse seu país de destino. Bom, gente, de modo geral, qual que é o meu conselho pra você? Estude o máximo que você puder da língua do seu país de destino antes de imigrar pra esse país. Se você tiver dinheiro pra pagar alguém, ótimo, maravilhoso, pague alguém pra te ensinar. Se você não tem, não tem problema. Faça o máximo pra aprender antes de ir. Porque quanto mais você aprender da língua aqui no Brasil, menos você vai sofrer no seu país de origem. Bom, gente, foi um vídeo curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. E se por acaso você gostou desse vídeo, não deixe, por favor, de deixar seu like, se inscrever e comentar. Porque isso ajuda bastante o canal. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!